Ah, mó otalho. Nossa, eu vou tacar tiro. Fala o que que é, o que que é, o que que é. Eu sou o Martel, eu sou o Martel. Ninguém vai te termite? Não, não. Termite, 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 troquei, troquei, termite, termite, termite. Foi, 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 foi. É três horas da manhã, eu não posso fazer barulho assim não, viado. Três horas da manhã, você quase me matou do coração, mano. Tá, 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 tá. É noite, vambora. Olha esse lipão, olha o lipão. Olha o ratão, olha o rapão. O ratão, mano, o ratão vai causar, velho. Eu to sentindo que o ratão vai causar. Não é nada, o ratão vai cair em dez segundos ficando aí. Não, 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 não causa, não causa. Vem comigo, vem com par aqui ó, cadê todo mundo? Tô no, tô no, sub-sola não é. O carazin não ca. O sub-sola não é, o sub-sola não é. Carazin não ca. Tá no térreo, tá no térreo, é térreo, é térreo, é térreo, é térreo. É térreo, isso. É terra, mano, se liga, eu não ligo aí, então. Boa, Lipão. Olha, Lipão, tá lavando o robô ali na pia. Tá no vaso. Ah, me destruiu. O cara foi cagar. Piadão, mano. Presta atenção, Elcio, os caras têm um limite inteiro. Ô, Rato. Aumenta mais o volume aí, Ney. Ah, tá uma bomba, bomba, bomba. Mete o medo dele. Boa é, malé? Tá aqui, ó. Tem que chegar chegando, Rato. Calma aí, tá chegando. Tô chegando aqui pela lateral, Ney. Tô chegando pela lateral. Tem um no chão já ali, ó. Ó, tem um no chão, né? Vambora, vambora, vambora. Já tá um no chão, já? Aonde, aonde? Ah, morri, velho. Vai tomar no cu. Porra, dá uma molinha em tu, mano. Ah, o cara apareceu ali. O cara com o hack do ratão, olha. Calma aí, ratão. Aqui, ó. Matei, matei. Tá aí, Idris. Tá aí, Idris. Tá aí, Idris. Tá aí, Idris. Tá aí, tá aí. Matei um jogo logo na cabeça. Cabeça, ombro, gelidinho. É... Oh, arma aí o bagulho estéreo. Ih, na planta, planta aí, sério. Arme estéreo. Ah, estéreo. Joga o bagulho sério, tio. Isso, tiozão. Não, 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 mano. Mandamos logo dois pra vó. Não, porra, estéreo. Aí é foda, né, estéreo. Quase afugou o time. Foda que eu falo, vambora. Caralho, vamos jogar o bagulho, mano. GG, GG, Easy. Vambora, vambora. Qual foi? Qual foi? Se não fosse o ratão no time aí com o hack dele, teria perdido, velho. É, mano. Isso é verdade. Verdade, ó. O ratão carregou. Carregou no hacks. Ó. Ah, não quero ir de mulch, não, velho. Vai alguém de mulch. Vou de russo. Ah, vou de jagger, velho. Vem que vambora. Porra, esqueci de botar pra gravar, viado. Ah, o rato é burrão, né, mano? Ah, mano. O rato é burrão, tô cagando. Vai ficar, dói ficar ali. Tá gritando. Não, mano. Deixa o meu vídeo legal, velho. Foda-se. Foda-se. Vai de recruta, rato. Escolhe rápido, rato. Ah, caralho. Não, e agora? Ah, mocha. Ô, rato, e como é que o Amon vai sincronizar agora? Aperta o pra mutar, filha da mocha. Agora eu não sei, viado, cara. Um, dois, três, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Pronto, já tá com sincronismo. O rato tá aqui, ó. O rato, aperta a U aí, rato, filha da puta. Amare, porra. Beleza, show. Respeita. A porta do negócio não é minha. Cadê o quê? Tô, rato. Põe a portinha aqui, rato. Aonde, cara? Aqui, ó. Ah, já foi afistado. Tem um drone aí, nego. Tem um drone. Calma lá, deixa eu lá. Matou o drone, matou o drone. Matou o drone. Matou, matou. Fecha aqui, rato. Você tá de castor, rato. Fecha aqui, ó. Ah, não. Pegou o bagulho da minha equipe aqui, velho. Eu não sou. Eu não tenho que jogar uma bomba. Ah, não. Ninguém falou. A gente tirou o Jagger, velho. Eu quero saber quem é seu pedeiro pra que vai fechar essa merda aqui. Castor na bomba A, velho. Castor na bomba A, velho. Calma aí, galera. Pô, vai aí. Ratão, ratão dormindo, hein, velho. Nossa senhora. Quem chamou o rato, velho? Nossa, moco sem hack, meu Deus. Vocês tão tudo cheio de negocinho. Deixa eu fechar de castor. Pronto, fechei de castor. Calma aí, calma aí, meu. Eu não peguei o bagulho. Pô, na moral, vocês... Sinceramente, não tinha necessidade de abrir aquele romba ali, né? Ratão, respeita o romba aí. O estério, mano. O estério que adora o buraquinho, velho. Respeita os romba aí. Blindaram o garagem, blindaram tudo. Bom, bate, cara. Respeita tudo. Isso aqui vai salvar a nossa vida, mané. Tá aqui na porta da escada. Na porta da escada, na porta da escada, aí, Ratão. Deixa comigo, que eu tô aqui só na... Entra, avisa que tem uma C4 ali. Aquele porta principal. Fui espotado, caralho. Não dá nada, não. Não dá nada, não. A porta da garagem tem. Calma aí. Calma aí, concentração. Ó, quase o burinho, mano. Calma aí, calma aí. Opa! Já... Calma aí, deixei um ali, hein? Entra, avisa, Ratão. Que história do C4. Não, não vai entrar ninguém. Passou na portinha. Não vai entrar ninguém. Passou na portinha, você já dá um berro pra nós aí. Calma aí, velho. Calma aí, calma aí. Não, velho. Ele vai entregar, Passou. Eu vou ficar aqui em cima. Ó, escolheu o sabor aí, ó. Ó, Passou até aqui na porta da garagem. Só cobrindo aqui, ó. Só cobrindo aqui o pre-pick. Então recua, mano. Só manter, hein? Calma aí, calma aí, nego. Deixa comigo aqui, que eu tô aqui na fronteira. O Ratão se empolga, né, velho? Filha da puta, já foi um. Já foi um, nego. Já foi um. Ó, a filha da puta explodiu a cana, velho. Mata tudo. Chegaram. Porque assim, a claridade lá de fora confunde... Ratão. Ó, o mimimi, Ratão. Tá porra? Não foi mimimi, não, nego. Morri. Não foi mimimi. Vocês tão cheio de uma batida. Não, 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 não. Cegou. Cidão, cidão. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Na escada, na escada, na escada. Recua, recua, recua que eu pego. Recua que eu pego. Eu tô mirando na escada. Ó, cuidado, tem dor lá na escada. Carrinho, Drizzy, carrinho te marcou, Drizzy. Carrinho te marcou, Drizzy. Tá atrás de mim, tá atrás de mim. Deixa vem, deixa vem pra gente vencer, mano. Tem um filho da puta de carrinho aqui dentro. Caguei. Catão. Drizzy, 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 Drizzy. Puto, Drizzy fez o escudo, mano, pro cara. Isso. Manda um chupar, Harden. Usa a cabeça pra alguma coisa, Drizzy. Olha, pô, não fala assim comigo, não, mano. Porra, Drizzy. Porra, tá ali fora a parada do Camperano. Porra, você caiu no chão, mano. Rodrigo, você caiu no chão, velho. Tem uma pedrinha ali, eu tropecei. Eu tô num ponto de... Cheio do teu corpo ali. Olha lá, foi no teu corpo. Foi no teu corpo que eu tropecei. Faxu, faxu. Pati, filho, chega ali, ruxa e mata, velho. Não, ele tá esperando, filho. Pra quê? Ele que tem que encontrar. É, ele tá deitado, ele tá deitado lá fora esperando. Fica esperando, fico esperando. Fica esperando que é melhor. Ah, é? Fica esperando que é melhor. Não, não, filho, eu tô do outro lado. Porra, Pati, filho, é só... Sai daí, agora que ele vai virar atirando, querido. Caralho, Pati, filho, não é bom, nego. Passa o teu hack aí pro Pati, filho, Ratão. Não dá, não, mano. Ratão, sem o hack não... O hack é habilidade, né, meu querido? Habilidade. Olha o carrinho em você, Pati, filho, chegando. Barulhinho de drone, barulhinho de drone. Tá na espertade dele, aí. Cadê o mute? Cadê o mute? Pra pentear os bagulho aí. Mano, é CC, já ganhamos, CC, já ganhamos, nego. Ele não vai invadir, não, porque ele é cuzão. Ah, mas é... Eu acho que vai, hein, vai matar o Pati e... Tchau, amigo. Viu, Pixel? Viu, Pixel? Pixel? Ó, ó. Só se liga ali, ó. Deixa eu ver, deixa eu analisar. Tchau, Raul. Pixel. Botou, botou a piroquinha ali na ponta, foi na... Ah, na moral, tem que desligar esse hack aí, Pati. Ah, você que me passou, agora tá mandando desligar? Desce, desce, que eu... Vou de Martelão, nego. Vou de Termaitão. Olha lá, Ratão, o Thor. Tomara que seja desligado, né? Eu vou de... Eu vou de... Eu vou de... Eu vou explodir, agora. Eu vou explodir. Eu vou explodir até o cu do viado. Tá maluco? Você é meu pé, por que que eu ia jogar? Ô, Ratão, Ratão vai feedar os caras de novo, é isso mesmo? Vai, vai, vai... Vai entregar? Entregar o jogo lá? Alimentar os caras, Ratão, é isso mesmo? Eu não entreguei, eu matei uma... Ratão, entregou o Ratão. Vamos aqui com o Ratão, show. Pô, terrei o Grind, olha que merda. Tá em cima e embaixo. Nossa, o Pati ferrou a escada, mano. Vamos lá, corridinha, corridinha, corridinha. Vai lá, Lipão. Mega rampa, mega rampa, mega rampa. Mega rampa o Lipão já já, nossa. As vila do Lipão já dobraram, já. Não é embaixo, hein? Subsobe. Tão em cima, tão em cima. Tão em cima, embaixo não tá não. Não é, meu, já. É garagem? Não, meu, meu. É garagem? É garagem? Não, é bocado aí, né? Porra, como é que tá assim, meu bagulho, velho? Pô, não tava ali embaixo, né? Ô, se os caras fortificaram, eu vou explodir tudo. Tô de formagem. Ó as câmeras, ó as câmeras, ó as câmeras, ó as câmeras, hein? Olha aí, tem que olhar na janela, tu tá estourando a janela, hein, piada. Olha o pixel. Pai. Né? Peraí, 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 aqui, ó. Opa! Opa! Tem um filho da puta ali, mano, na janela, cara. Vai lá, Pati. Afasta, 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 afasta. Sério, tá pronto aí na sniper, Sério? Vai, de favor, eu tô recuperado. O que eu tô fazendo? Tá bem. Termite 1 já tá limpo, já. Ai, caralho, comei, velho, comei! Ô, olha o rato aí, velho, olha o rato, velho, olha o rato, olha o rato fidando, tio. Ah, mano, eu vou por cima, na boa. Não tem que chegar por cima aqui, ratão? Ah, velho, é molinho, é molinho, é molinho, é molinho, é molinho. Acho que não, mano. Eu tô muito molinho. Vou ajudar vocês, vou ajudar vocês. Quem é que eu tô vendo aqui? O Drizzy, Drizzy, calma. Sério, afasta aí, Sério. E tem um cara aí que foi o cara que me matou. Ele tá ali em cima da escada, Niel. Arre, boa, gente, boa. Boa, ratão, boa, ratão. Usa o teu hacker pra me ver de novo. Pra ver de novo onde ele tá. Eu vou ver o outro próximo. O próximo tá onde, ratão? O próximo tá onde, ratão? Tá aí, te atirou, ó, animal. Eu vi, eu vi. Demorou muito pra usar esse hacker aí, ratão. Ai, você vai fugir? Vai pra cima dele, Niel. Ah, filha da puta, eu não vou aguentar tocar aqui. Ele tá ali, ele tá ali. Ele tá ali, ratão, você vai ver só. Eu vou provar pra você. Não tem ninguém não, nego. Não, eu vou provar pra você, você vai ver. Ai, meu Deus. Cuidado, Lipão, cuidado, Lipão. Não pode isso aqui não, mano. Entra não, entra não. Não pode isso aí não, mano. Cuidado aí, cuidado aí, nego. Tá muita bombada. Cuidado aí, cuidado aí. Sou farol, sou farol. Ah, não, era aí, Niel. Vocês não vão entrar, não? Eu tô esperando os amigos aí tomarem providência, né? Boa. Olha, Lipão. Olha, Lipão. Vem com o bando Lipão. Amar ele, amar ele. Nossa, aqui é muito de brilhador de C4. Joga, não já tira. Ah, como assim, filha da puta me matou? Ó, dá escada, dá escada. Dá escada, dá escadinha, dá escadinha de entrada aí. Nossa, mãe, mandei bem. Pô, atirei. Mandei. Eu lipo, eu fiquei nojado dele mesmo, né? Nossa, eu mandei bem. Nossa, eu sou bom nessa mesmo. Meu Deus do céu, tô fazendo mal, que é um absurdo recentemente. Nossa senhora. Eu tô só dando... Autoconfiança é tudo. Só vexame aqui. Só vexame. Vexame, Harden. É nóis. Fui! Ai, matei três ainda, vacilão.